Fala galera, beleza? FeedlikeBR na área trazendo mais um vídeo pra vocês da série Seu Canal na Tela Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo pessoal Dessa vez apresentando pra vocês o canal do Samu Gamer Ele era o canal Samu Goku Porém ele excluiu aquele canal e agora está recomeçando Então vamos dar uma força lá pra ele Ele está com 33 nesse momento aqui Já sou inscrito dele com o sino ativado Ele é fiel, sempre acompanhava com aquele canal E ainda continua sendo fiel pessoal Ele possui a lista de canais aberta como vocês podem ver Pra estar confiando mais aí Já é até inscrito em alguns canais que eu sou também Ele está postando vídeos aí de intros Atualmente Então é isso pessoal A maioria do conteúdo dele por enquanto está sendo intro Se vocês puderem passem lá no último vídeo dele Deixem o like pra estar fortalecendo E ative o sino se vocês gostarem do vídeo lá E comentem com a hashtag Vim pelo feed Assim eu posso saber que vocês passaram lá E ajudaram ele pessoal Então é isso O link vai estar na descrição Se vocês gostaram do vídeo Já deixa seu like pra estar fortalecendo Se inscrevam no meu canal se ainda não for inscrito E ative o sino pra receber as notificações Arrumar os 40 inscritos pra ele Fui